Música Salve galera, tô com o Clássico Letinária com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje aí, vou trazer para vocês aí, finalmente, tá? Você tem dúvida do que tem aqui? Só me ligando, né galera? Toda vez que a gente vem aqui no bunker, quando não tem o cachorro amigo de verdade, né? A gente tenta pegar essa arma aqui, porém não consegue E cara, eu trouxe, né? Eu tô gravando esse vídeo aqui somente para mostrar isso aqui para você Para você não cometer esse erro, tá? Beleza? Que muita gente aí, quando tá lá no início, pega o seu primeiro cachorro aí Ele acaba cometendo o que é pegar essa arma, beleza? E não deixar nada ali dentro, galera Aí acaba perdendo um armazenamento aqui de itens Isso mesmo, tá galera? Deixa eu até pegar alguma coisa aqui para poder estar armazenando ali dentro Eu vou colocar essas roupas aqui, tá? Vamos ver, eu tenho bastante roupa Esse pau aqui também tá vazio, né galera? Você pode estar escolar aqui, ó, a cabeça do caçador cego O osso, beleza? Não sei por que eu vou guardar isso daqui Sei lá, mano, eu não consigo jogar isso aqui fora, tá galera? É pior que tá, tá vendo? Só dá para usar Seria bom se desse para reciclar Sei lá, né? Bora bolinho, venha ver Vamos lá, caça isso aí, ó Beleza, galera? Olha lá, o Rottweiler Bostroso Beleza? Olha aí, a gente ganha uma minigun novinha, né galera? Beleza? Só que aí, o que a gente faz? A gente vem e coloca os itens aqui dentro, tá? E você remove aí e pega a minigun, galera Beleza? E deixa alguns itens aqui Se você quiser armazenar bilhetes Se quiser colocar roupa Entendeu? Só que você só vai conseguir pegar Esse baú aqui Quando você vem com o cachorro Sozinho, você não vai conseguir, beleza? Olha aí, ó Agora a gente tem acesso aí desse baú Olha que maravilha, galera Beleza? Dá para você armazenar esses itens aí Dessa forma assim Bem eficiente, tá? Cara, deixa eu passar ali na área Vip Deixa eu ver se a arma já Já dá para reparar E eu vou mostrar também para vocês O baú do quarto andar do bunker Com o cachorro Vamos ver se eu faço a coletânea também Já era para ter feito Farmando com o cachorro aí Os mapas aí Aqueles que vêm Espalhados pelos mapas Já tem vídeo, porém Está um pouquinho antigo Eu acho que eu só fiz dois eventos Quero pegar pelo menos uns três, quatro eventos aí Reuni-los em um vídeo, né galera? Para ficar bem legal A gente já volta no bunker ali Para poder abrir os baús Tá? Com o cachorro amigo de verdade E os bons secretos Porém, vamos ver aqui Se já Liberou, galera Para poder estar reparando Uma outra arma Tá? Tinha esquecido Era para eu ter passado aqui antes Por isso que eu estou com a Ultimato ali quebrada Beleza? Gravei um vídeo da hora ali também Com a modificação do cutelo Tá? Mostrando as... Ai, já está boa Já ia perdendo aí um tempo aí Galera Deixei reparando Essa pega Gravei um vídeo mostrando As melhores modificações aí Para o cutelo Tá? Beleza? Está bem legal o vídeo aí Só aí no canal aí Para você poder ter acesso Tá? Esse daí E vamos lá Voltar para o quarto andar Direto para o quarto andar Do bunker Chegamos aqui no quarto andar Do bunker Caraca, estou com a roupa Da SWAT ali Poderia ter trocado Mas tudo bem É... Vamos colocar aqui Esparo poderoso Tá? Deixar o bolinho cansar Não, galera Ele precisa estar abrindo Os baús daí Beleza? Olha aí, ó Quarto andar aí Vai lá, bolinho Verifica esse baú aí Vamos ver se vai ser Surpreendente isso daí Beleza? Ó Dá a roupa aqui Não viu interessante Arma também não Um carvalho Uma barra de aço Algumas pilhas Veio interessante aí Porém Poderia ter vindo muito melhor, né? Agora vamos lá Para o outro baú Que tem ali na frente E se você está chegando No canal agora, né? Nesse vídeo Já se inscreva aí, ó Marca as notificações Para você não perder nada, tá? Considere também Deixar aquele likezão da hora Bonito e legal aí Para fortalecer, tá? Deixe um comentário Aí no vídeo Beleza? É grátis Você fortalece demais, tá? Comenta aí Qual arma que você gosta Qual a arma que você mais gosta No jogo, né? Qual o seu nível aí Do personagem Não, galera? Deixe nos comentários aí Para engajar o vídeo aí Beleza? Obrigadão aí pelo apoio Você viu ali? A gente pegou a granadinha Marota Vamos lá Eu ia cortar essa parte do vídeo Galera Só mostrar Lá na frente Né? A gente abrindo o baú Porém Rapidinho a gente passa Isso daqui, ó Beleza? Rapidinho a gente passa E já vi ali Fazendo a destruição Do zumbi Né, galera? A primeira torreta Eu vou passar correndo Por ela, tá? A segunda Também A segunda também Né? Pensando, parando Analisando a situação A segunda também Vamos lá Vou colocar aqui agora Beleza? Tá Vem cá, vem cá Esse aqui vai Morrer para a nossa serra mesmo Esse inchado Congelado aqui Zumbi rápido Beleza Agora vamos colocar A tela aqui Finalizando o altric Né, galera? Tem dois ali Caramba Aí, já morre logo Né, galera? Beleza? Vamos ver o que dropou aqui Verde, amarelos Vermelho Né, galera? Binetinho vermelho Aí, pra ser a sensação Do momento Agora é a hora É... Deixa eu colocar a... Deixa eu colocar a glockzera aqui Não tô com muita paciência, não Vamos passar correndo aqui, ó Beleza Não acertou a gente É... Quer dizer Acertou pra caramba Né, velho? Deixa eu passar correndo aqui, ó Certo Vamos diminuir um pouco Esse barulho aqui Tá muito barulho Mas o que é isso? Beleza Tá Esse aqui Ele vai tomar é tiro, galera Polinho Polinho Não morda a parede, polinho Pera, deixa eu passar correndo aqui, galera Passar correndo ali Que esse polinho vai ficar mordendo a parede ali Né, ó Beleza Já mata ele aqui na glockzera mesmo Tá? Ó, vai Já mata logo Vou matar logo Esse freneticão aqui também Antes que esse polinho cansa Beleza Beleza Olha lá Já mata logo Depois eu volto ali Pega aquele bilhete Bilhete vermelho É... Deixa eu colocar aqui a ultimato Não, galera Eita, dói Bora, bolinho Bora, bolinho Bolinho, bolinho Agora vamos quebrar essa daqui E tá o outro baú aí Tá? Secreto Que só o cachorro amigo de verdade Tem acesso Tá, galera? E esse aqui em especial Com faro aguçado Olha isso Beleza? Esse aqui ele tem o faro aguçado Por isso que ele tá Ele tá vindo com mais itens aqui, tá? Isso normalmente É que eu tô mostrando Galera Esses itens que vêm aqui Ele vem só um item, tá? Ele vem, por exemplo Pode vir uma glock Pode vir um sinalizador Mas só vem um item Dois Entendeu? Agora com esse cachorro Para aguçado Você viu ali A quantidade de itens Que ele dropou A mais Beleza? Então tá aí O vídeo aí Mostrando pra vocês Se você não sabia aí Da dica do cachorro Lá embaixo Lá Tá? Considere deixar o likezão Deixa o seu comentário No vídeo aí também Né? Sobre esse assunto Tá bom? Então fico por aqui Não vai embora com o like não Deixa ele aí, tá? Um grande abraço E fui! Vai lá Olha aí, bolinho Pau Uau Tchau 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 Tchau